Muito boa essa palavra que a missionária Vera Barcaro trouxe. Queria, antes de nós orarmos, falar alguma coisa sobre isso. É, Salmo 97, 2. Irmãos, a sabedoria de Deus é tão grande que nos deixa impactados. A sabedoria de Deus, ela é tão elevada, ela é tão tremenda, que nos deixa pássaros. O Salmo 97, 2, diz que nuvens e escuridão estão ao redor dEle. Aqui está falando de Deus. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então, Deus é justo, com Ele não mora em justiça. Deus, ao dar o livre-arbítrio ao ser humano, se colocou numa situação em que Ele só não ficou em apuros, porque Ele é Deus. E Deus é onisciente. Então, Ele é muito tremendo, irmãos. Você imagine, Deus sendo justo, tem que punir o pecado. porque se Ele fizesse vitas grossas e fosse misericordioso, não, 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 não. Eu sou bonzinho. Ele não fez nada. Eu não quero que Ele vá para o inferno. Se Ele fosse misericordioso, Ele seria injusto. Se Ele fosse justo, porque o salário do pecado é a morte, Ele não seria misericordioso, porque Ele teria que lançar o homem, por causa da queda, enfraquecido pelo pecado, toda a raça humana no inferno. Se fosse eu e você, estaríamos em apuros. Mas Deus está tranquilo. E Deus faz algo que nos deixa impactados. Ele pega duas coisas aparentemente tão antagônicas, justiça e misericórdia, e transforma elas duas numa coisa só. O que é totalmente improvável. Porque uma parece ser exatamente o oposto, mas são apenas cara e coroa da mesma moeda. Deus, consegue transformar misericórdia em justiça, e justiça em misericórdia. E eu digo, por isso que diz que para Deus não há impossível. Só um Deus tão grande e sábio para transformar justiça e misericórdia na mesma coisa, e dizer que misericórdia é justiça, e justiça é misericórdia. Deus, sendo um juiz justo, disse, alguém tem que pagar, porque o salário do pecado é a morte. Como eu não posso descarregar e sair em cima deles que são fracos, eu vou descarregar em cima de mim mesmo. Eu vou pagar. Deus, Pai, enviou Jesus. Esse foi um ato de misericórdia, mas de justiça. Porque para a salvação do homem não poderia ser apenas um ato de misericórdia, tinha que ser um ato de justiça. E esse ato de justiça era um ato de misericórdia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Isso aí foi um ato de misericórdia, mas foi um ato de justiça, porque Ele mesmo estabeleceu que o salário do pecado é a morte. Teria que ser punido, o pecado teria que ser pago, porque Deus é justo, não pode ficar o crime sem ser pago. Então, Deus envia o Seu próprio Filho e morre por nós. A Bíblia diz, é interessante, você pode abrir, em 2 Coríntios, capítulo 1, e 2 Coríntios, capítulo 1, mostra que as promessas de Deus têm em quem o sim, em quem o amém, em Jesus Cristo. Nele, aqui em 2 Coríntios 1, 20, nós vemos o pagamento justo pelo pecado. Quando Jesus derramou todo o seu sangue, Ele diz, está quitado. A palavra que Ele usou é, era o termo usado, lá, no tempo, grego, tetelestai, quer dizer, quando uma conta estava paga, aquela página, eles carimbavam, tetelestai, está quitado, não deve nada. foi essas últimas palavras que Jesus disse na cruz, está consumado. Mas, nós ficamos pensando, será que o pagamento foi satisfatório? Quando Deus ressuscitou a Jesus, esse foi o amém do Pai para o estar consumado do Filho, porque se Jesus não ressuscitasse, o Pai não teria aceitado o sacrifício do Filho, como pagamento por todo o pecado, e por todos os efeitos do pecado. A ressurreição de Cristo é a demonstração de que Deus aceitou Jesus como pagamento pelo pecado. A ressurreição de Cristo significa que Jesus realmente cumpriu na cruz. Vejam, amados, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus está no mesmo ato de Jesus na cruz. Jesus na cruz é a justiça de Deus pelo pecado, porque Deus não poderia apenas perdoar, teve que envolver o Pai, o Filho e o Espírito Santo para redimir o homem. O Pai sendo justo, porque a justiça abasa o seu trono, o Filho se dispondo a morrer por nós voluntariamente, e o Espírito Santo vindo ajudar Jesus, que veio como homem e precisava do auxílio do Espírito Santo. Então, teve que se envolver o Pai, o Filho e o Espírito Santo para que nós fôssemos perdoados, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Não havia outra maneira. E Deus teve que esperar o teu tempo certo em que os romanos estabelecessem a crucificação, que é o último, o único método de morte que se derrama todo o sangue. Se fosse por decapitação ficaria algum sangue, o único tempo, no tempo correto. Agora, os romanos pensam que inventaram a crucificação, mas tudo estava sendo programado por Deus, porque Jesus morreria e derramaria até a última gota. E a prova de que derramou todo o sangue é que quando cortou do lado, começou a sair água, a linfa, significa que não tinha mais nenhuma hemácia, não havia mais glóbulos vermelhos. Tinha acabado todo o sangue. agora, Jesus nos justifica porque ele pagou, ele transfere a justiça dele para nós. Segundo a Coríntia 5, versículo 21, segundo a Coríntia 5, 21. Então, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus são a mesma coisa. já vi pessoas falando assim, Deus é amor, mas também é justiça. Amor e justiça é uma coisa só. A justiça, se você for analisar a questão da raiz e do ramo, nós temos que entender da base e do fruto. A justiça, como raiz, é o Senhor Jesus Cristo. nós só somos o que somos porque fomos justificados, pois éramos pecadores. Então, Jesus derramou o seu sangue e nos justificou. Quando eu me alimento dessa visão, Vera? Por um tempo. Porque, desde Adão, nós nos vemos como pecadores, escravos do pecado, indignos. Toda essa questão, esse lixo emocional que fez com que Adão se escondesse de Deus. À medida que a palavra vai nos limpando, nós vamos nos fortalecendo e vamos entendendo que fomos justificados e nos vemos justos, os nossos atos de justiça começarão a aparecer. Então, vemos que temos o aspecto da justiça que nos é imputada em Cristo e da justiça que é o desempenho do justo. O que é a justiça? É a capacidade de fazer as mesmas obras e maiores. Justiça significa nós estamos aqui na terra cobertos com sangue, agora somos justiça. É o que diz aqui em 2 Coríntios 5,21 que Jesus nos fez justiça de Deus. Justiça de Deus no aspecto legal é que hoje eu sou declarado por Deus sem culpa inocente, salvo, filho, herdeiro de tudo, gratuitamente. Agora, em Cristo, eu sou digno de ser curado, próspero, abençoado e salvo pelo que Cristo fez. Isso é a justiça de Deus em meu favor. Agora, a justiça de Deus não para em mim. Deus me justifica para que eu seja justiça de Deus. Ele me justifica e diz, você é a justiça e agora ele vai me ajudar pelo fruto do Espírito a ser canal da justiça de Deus. Com sinais, prodígios, maravilhas, sabedoria, com poder de Deus, com caráter. A justiça de Deus nessa terra significa que através da igreja, Deus está destruindo as obras das trevas e estabelecendo o seu reino. A justiça é o efeito da cruz. Se a primeira justiça, Vera, é o efeito da cruz em nosso favor, no aspecto legal, a justiça de Deus significa que porque Jesus pagou, somos declarados livres. Essa é a justiça de Deus em nosso favor, mas não para aí. Por isso que diz Isaías 54 que Deus pagou em dobro pelos nossos pecados. lá ele diz que pagou em dobro. Por quê? Ele pagou por nós sendo nós pecadores, apagou o nosso pecado e agora nos fez capaz de fazer as suas obras. Ele exclui um pecador do mundo, ele retira aquele homem que existia antes de receber Jesus, morre e deixa de existir e um que não existia do zero. Uma nova criatura é feita instantaneamente, uma nova pessoa que não tem nada a ver com aquele passado, nada a ver com aquela pessoa que morreu. Quando Cristo morreu, o velho homem morreu. Quando Jesus eu estou, eu nasci com ele, eu restei com ele. E o que nós vemos então, que a justiça é Deus nos declarando justos, assim como Deus declara a Abraão pai de uma multidão, Deus chama as coisas que não são como já fossem, Deus chega para uma mulher estéreo, para um homem idoso e diz, você é pai de uma multidão. Isso é justiça. A palavra de Deus declara que o pecador agora é justo, mas ele não para aí. Ele não apenas diz que você é justo, ele diz, agora eu vou provar para você que você é justo, eu vou mudar a sua mente e vou levar você a produzir este desempenho. Aí nós passamos a ser justiça de Deus. Aquele que antes mentia, agora tem palavras justas. aquele que antes agia de forma injusta, agora gradativamente se arrepende e vai produzindo obras justas. Não só um povo justificado, mas um povo que tem obras de justiça. Então, a obra de Deus é tremenda, que Cristo nos justifica e depois nos transforma em pessoas capacitadas a sermos, é o que diz aqui, justiça de Deus. que eu e você possamos ter um vislumbre disto. Imagine Deus no céu dizendo eu vou ser misericordioso com os seus pecados, eu vou ser justo com os seus pecados. Se ele fosse justo, nos mandaria para o inferno. Se ele fosse misericordioso, ele faria vistas grossas e diria não, 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 para o inferno não. Mas Deus, nosso sabedoria, diz assim, eu vou fazer os dois no meu filho. meu filho é a justiça e meu filho enviará o Espírito Santo que produzirá a obra de justiça. De forma que a nossa justiça ela é emprestada, ela vem do Senhor Jesus. Nós somos justos porque Jesus pagou. Assim como nós éramos injustos porque Adão desobedeceu, nós somos justos porque Jesus obedeceu. E agora, diante do Pai, declarados justos, estamos sendo transformados dia a dia em pessoas justas. Porque o nosso pensamento está entrando em linha com a palavra, nossas atitudes, nossos relacionamentos, Deus está mostrando ao mundo a sua justiça. Este é um milagre. Aquele que ele declarou, Abraão, pai de uma multidão, hoje é um fato, ele é um pai de uma multidão. Aqui nós estamos entre filhos de Abraão. São milhões os filhos de Abraão. Como Deus falou que seria, ele foi. Então, Deus declarou e depois Deus cumpriu. Deus declarou que somos justos e agora, através da palavra, está nos santificando para que consigamos, agora já justificados, produzir obras que tragam glória para ele. Amém? Vamos orar juntos, amados. Deus, se o Senhor diz que somos justos, então nós somos. Porque o teu sangue nos torna mais inocentes do que os anjos. como se nunca tivesse pecado. O teu sangue nos purifica de todo o pecado. Pai, o Senhor veio habitar em nós para produzir em nós obras de justiça e cada dia nos sentimos mais fortes porque aqueles que o Senhor justificou, o Senhor também glorificou. O Senhor encheu com a sua glória, a glória da tua presença. A tua presença nos faz capazes de crer e de fazer aquilo que o Senhor determinou, pois o Senhor nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Está se levantando na terra, Pai, um povo forte, um povo limpo pelo sangue e sábio no Espírito para te trazer glória no seu testemunho, nas suas palavras, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos. Um povo gerado pelo Senhor, Pai, um povo que se tornou família sua por causa da filiação em Cristo fomos recebidos. Pai, como é maravilhoso saber que aquele que começou em nós a boa obra está dia a dia nos aperfeiçoando. Pai, nos faz vermos justificados, nos faz ver como reis e sacerdotes. E como disse, Pai, a tua serva missionária Vera, Jesus é a nossa justiça. E quanto mais meditamos na raiz, mais o fruto aparece. Se tentarmos ser justos como Jesus, não conseguiremos. Sem saber que Ele já está em nós, que Ele é a raiz. Se meditarmos o que Ele fez, Pai, assim como Davi meditou no que o Senhor fez, o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, nós teremos força para fazer o gigante cair. Nós só conseguiremos obras de justiça se nós nos vermos primeiro como justificados pelo sangue. É quando nós tomamos Jesus como nossa justiça, é que nós conseguimos agir no Espírito com justiça. Porque assim como nós nos vemos assim o nosso desempenho, Pai. E quanto mais nós nos alimentamos dessa visão de que fomos santificados, justificados, perdoados, aceitos e agradáveis em Cristo, mais o nosso desempenho muda, Pai. Porque não conseguimos esse desempenho por esforço ou por culpa, mas somente pela percepção da sua presença. Somente quando sabemos quem somos agora, quando nós tivermos certeza que somos justiça de Deus, não vivemos por sentimento nem pelo visível, mas por 2 Coríntios 5 que nós lemos aqui, Pai, do 17 ao 21, vocês são a justiça de Deus. Pai, se nós somos a justiça de Deus e o Senhor é amor, todo aquele que ama é nascido de Deus. a sua justiça, Pai, é perdoar o nosso inimigo, a tua justiça é curar o enfermo, libertar o cativo, é consular o triste, a tua justiça, meu Deus, é pregar as boas novas a todos, a toda criatura, a tua justiça, Pai, é o amor para com as fraquezas daquele que estão à nossa volta, a tua justiça é a nossa intercessão, é como disse o Senhor, eu me santifico para que eles sejam santos, a tua justiça, é como o Senhor nos salvou, quer salvar outros através de nós, que nós possamos entender a tua justiça, Pai, e que nós possamos compreender que nascemos para as boas obras, que nascemos para grandes obras nessa terra, Pai, assim como o povo do Egito ficou impactado com o Faraó, o Faraó ficou impactado depois com Moisés, primeiro aquele povo estava impactado com o Faraó, Faraó era o Deus daquele povo, mas quando chegou o verdadeiro Deus através de Moisés, Pai, aquele Deus que impactava Faraó, aquele Deus que impactava o Egito, foi jogado no chão, Pai, e o Deus verdadeiro foi entronizado e glorificado, Pai, assim como o Egito foi impactado, assim como a Babilônia foi impactada através da vida de Daniel, Pai, assim como a Ásia menor, foi impactada pela vida de Paulo, assim hoje o Senhor nos chama para manifestar as grandezas de Deus, Pai, Pai, nos ajude a impactar essa geração com o Teu nome, com as Tuas obras e com os Teus sinais, essa é a Tua justiça, Pai, obras que venham impactar, não que o nosso nome seja engrandecido ou famoso, jamais, Senhor, mas sim que o Teu nome seja glorificado, pois assim como nossa justiça é o Senhor, então as nossas obras de justiça são para a glória do Senhor, em nome de Jesus confirma essa oração, eu profetizo cura, saúde, prosperidade, eu profetizo o meu Deus, restauração, santificação, crescimento espiritual, eu profetizo vida eterna na vida dos irmãos que estão ouvindo, orando conosco, porque eu sei, Pai, que o Senhor está mudando a nossa vida agora, há um upgrade, de Pai, ninguém entra na Tua presença e sai igual, algo aconteceu, assim como Moisés esteve diante da sarça e nunca mais foi o mesmo, Pai, nós temos certeza, porque nós não estamos aqui em vão, aquela mulher disse, eu vou tocar no Senhor e vou voltar para a casa curada, Pai, nós estamos aqui na Tua presença e algo está acontecendo, nós nunca mais seremos os mesmos, iremos produzir a cem por um, meu Deus, para a Tua glória, a partir de hoje vamos pensar diferente, a nossa saúde vai reagir, nossa vida financeira, nossa família, algo vai acontecer, porque eu sei, Pai, que na Tua presença somos fortalecidos, abençoados, curados, transformados de glória em glória, em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. amém. Amém.